Sim, ele ligou pra ameaça de bomba. Feidan ligou pra ameaça de bomba. E Lex, por algum motivo, sabia onde iria encontrar a bomba. É. A questão é que não havia nenhuma bomba, era só um despertador. Era um despertador. E os guardas... E daí os guardas chamaram o esquadrão antibombas, e então eles cortaram o fio. Mas o Lex descobre isso. Quer dizer, isso é uma coisa que você pode... Eu também notei. Eu não sei se era você que tava fazendo aquela inserção de mão com o despertador. Mas tinha um tremor lá, era como se você não quisesse que estragasse a cena. Sim, não era a minha mão. Pois é. Eu nem chequei. Olha a minha mão firme aqui. Olha pra isso. Não era o café, porque você tava filmando às três da manhã no centro de Vancouver. Não sei. Mas esses sempre foram os melhores. Tipo... Ah, Michael, nós só precisamos que você entre como se houvesse uma cena em que você me vê seguindo Fennler e Clark. E aí, tipo, num carro. Então, eu tenho que esperar até o final do dia, até o final da noite, até o final da cena. E ele só me vendo dirigindo pelo quadro. É como se eu estivesse lá por seis horas. E daí, quando eu chegava em casa, eu ficava tipo... Ah! Mas você precisa disso. Você precisa disso. Fennler fica bravo e tenta atirar no Clark. Mas com a velocidade de Clark, ele escapa iliso. Então, Fennler morre em um tiroteio com a segurança do museu. Essa é a primeira vez que vemos você desviando uma bala, certo? Eles chamam de bullet time. Bullet time. Nós fizemos. Bullet time. É assim que falo. É ótimo. O interessante... É... Quero dizer... Ninguém perguntou, mas... É... Nós melhoramos. E eu achei isso muito bom, mas foi tarde demais, eu acho. Porque a gente poderia ter feito mais detalhes, ter feito mais coisas no quadro. Onde você poderia passar algo por alguém. Mas quando a gente fez isso, a gente não tava tecnologicamente nesse ponto. Então, quando você me vê olhando e seguindo, eu tava olhando ao redor da sala. Em meio movimento, mas não em câmera lenta. Porque eles aceleravam, né? É... E eu acabei de lembrar que eu nunca tinha feito isso antes. Eu tava descobrindo. E achei muito legal. Porque eu amei Matrix. E eu tava... Eu achei que ficou bem legal. Você podia ver meus olhos seguindo a bala. Eu achei que ficou bom. Eu achei que era um pouco mais devagar. Depois eles aceleram um pouco, porque demorou uma eternidade pra aquelas balas. Demorou uma infinita hora, cara. Foi um take duplo. Um que eu tava vendo isso, vendo as pessoas andando. E daí eu virava pro outro lado e eu já tinha entendido da primeira vez. É. Mas foi bem legal. Ou apenas feio. É. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.